Olá galera, Harzuma Bezerra aqui com vocês e este é o canal RB Digital Planet. O mundo cinematográfico anda realmente bem agitado. Transformers 7 está chegando às telonas e em junho de 2023 nós vamos poder acompanhar essa maravilha do cinema dirigida por Stephen Caple Jr. Mas diferentemente da franquia anterior dirigida por Michael Bay, o sétimo filme intitulado Transformers, o Despertar das Feras, traz novidades que a princípio podem parecer bastante estranhos aos nossos olhos e aos olhos de todos os fãs. Imagina só ver aqueles robôs se transformando em animais ao invés de carros e aviões, como a gente está acostumado a ver, é bem diferente do que a gente já tem visto ultimamente. Mas essa novidade, trazer para vocês hoje, ela tem uma boa explicação. É que o filme é fortemente inspirado na série Transformers Beast Wars, uma série criada na década de 90 e que reinventou completamente a saga dos Autobots e dos Decepticons. Foi aí que surgiram os Maximals e os Predacons, de onde se originaram os novos robôs que nós vimos aí no trailer do sétimo filme de Transformers. Você quer ficar por dentro dessa novidade? Então fica com a gente que hoje nós vamos falar exclusivamente sobre Beast Wars e deixar você preparado para assistir o novo filme com aquele robôsado a toda em forma de animais. É isso aí galera, nós estamos aqui toda semana, no mínimo duas vezes por semana, sempre terça e sexta-feira, às vezes em outros dias também, quando a gente consegue gravar conteúdo fora desses dias, sempre trazendo novidades que rolam no mundo do cinema. E para você ficar sempre informado desse mundo cinematográfico, você tem que ficar aqui com a gente e você precisa estar inscrito e com o sininho ativado, não esquece. Assim você vai estar por dentro de todas as novidades que vão estar aparecendo no universo do cinema. E começando a falar um pouco sobre Beast Wars, é uma série que teve estreia em setembro de 1996 lá nos Estados Unidos. E foi uma série que marcou a entrada dos Transformers lá na década de 90, já que aquela série que a gente é acostumado a ver dos filmes é da década de 80. E ao contrário do que acontece tradicionalmente nos Transformers que a gente está acostumado a ver, os Beast Wars se transformam em animais, e não é em carros ou em aviões como a gente já conhece na história tradicional. Por isso talvez algumas pessoas tenham estranhado no trailer em ver um gorilão logo no início do filme. A história mostra que os Transformers dos anos 80 evoluíram para uma forma mais moderna. Eles passaram por um processo de evolução para formas biomecânicas, após um grande acontecimento conhecido como o Grande Upgrade. E com essa evolução surgiram duas facções. Nessa roubo usada de animais aí existem duas facções. Existem os Maximums e existem também os Predacons. Os Maximums, eles assumiram a forma de mamíferos e de aves. Como a gente vê no trailer do filme do Transformers 7, onde aparece, você pode ver lá o Cheetor, pode ver o Rhinox, pode ver o Eraser e o líder deles que aparece logo no início do trailer, o Gorila Optimus Primal. Que esse Gorila, ele é considerado descendente direto do grande Optimus Prime, lá dos Transformers de 80. A turma dos Maximums são aquela turma que a gente chama de os mocinhos, ou seja, é a turma do bem. É como se eles fossem o equivalente aos Autobots, como nós conhecemos nos Transformers originais. Já os Predacons, eles são aquela turma do mal. Eles eram, vamos dizer assim, o lado negro da força, se fosse Star Wars. E a transformação deles era sempre em répteis, incluindo os dinossauros, como é o grande líder deles que se transforma em dinossauros. Desses, fazem parte do Terrorsaur, os Corponoc, o Kickstrike, o Waspinator, além do grande líder dessa facção, que é o Megatron. Que pode se transformar em um T-Rex. Inclusive, ele usa o mesmo nome, ele adotou o mesmo nome do grande vilão lá dos Transformers dos anos 80, o grande Megatron. E mesmo com essa evolução, a eterna luta do bem contra o mal continua da mesma forma. A brigaiada entre eles dois continua do mesmo jeito. Mas afinal, que graça teria se tivesse mudado tudo e eles tivessem se tornados amiguinos e bonzinhos, né? Então, o bom é esse pau de peia mesmo que tem lá entre as duas facções de robôs. E a história lá de Beast Wars conta que existia uma guerra entre as duas facções. A do mal, que eram os Predacons, e a turma do bem, que eram os Maximons. Para ver quem ficava com mais cristal Energon. Que era o material que produzia a energia que os Transformers precisavam. Então, eles ficavam brigando as duas turmas aí, pra ver quem conseguia ficar com mais cristal desse tipo aí. A história de Beast Wars se passa em um futuro bem distante da história dos Transformers dos anos 80. Vários anos à frente dos Transformers dos anos 80. Mas, logo no primeiro episódio lá de Beast Wars, acontece algo bem inusitado, bem interessante. Rola uma batalha, rola uma treta entre eles lá no espaço. Eles vão findar a paranda no espaço com suas naves nessa briga. As duas naves ficam bastante modificadas. Há uma perseguição. E eles entram em um portal de dobra. Uma espécie de viagem no portal do tempo. E eles viajam no tempo. E eles findam viajando para um passado bem lá atrás. E aí, com as naves bem danificadas, eles findam caindo em um planeta misterioso e primitivo. Que, inicialmente, eles não sabem onde estão, mas depois se descobre que é o planeta Terra num passado bem remoto. Ou seja, antes dos Transformers dos anos 80. Então, o Beast Wars é um sucessor dos Transformers, mas também é um precessor dos Transformers ao mesmo tempo. Porque eles são do futuro, mas eles viajam lá para o passado, lá para uma terra bem primitiva. Nessa terra, eles têm um problema. Algo que eles vivem brigando pelo produto. Lá eles têm um problema bem interessante, inclusive. Eles percebem que existe Energon em abundância. Que bastante Energon, ao invés de beneficiar, faz é prejudicar. Então, isso pode prejudicar a vida dos Transformers. E aí, o que é que eles fazem? Para se proteger dos Energon, para não ficar como robô o tempo todo, eles se transformam em animais, os animais existentes naquele planeta, na Terra de antigamente, que é para se proteger do Energon. E eles sempre voltam para a sua forma robótica, sempre que é extremamente necessário. Para estar aí a brigar dentro de eles. Então, volta e meia eles voltam para robô, quando o pau de peia começa a correr entre eles. E eu gostaria que você tivesse uma mudança maravilhosa aí, de vontade de dar um like nesse vídeo. Então, vai lá, dá uma pausazinha aí, dá um clique no like aí, para a gente continuar essa interessante história de Beast Wars, para poder entender o novo filme de Transformers 7. Continuando aqui a história, é importante a gente saber, ter em mente que o Otmus Primal, o gorilão, e Megatron da série Beast Wars, eles não são formas renascidas dos dois líderes antigos, lá do Transformers original. Na verdade, eles nem são assim, diretamente descendentes desses grandes robôs. Eles não são família desses grandes robôs. Eles são dois novos Transformers, devido à grande mudança lá, do grande upgrade. Eles são líderes de dois novos grupos, mas que resolveram seguir os passos daqueles dois grandes líderes que existiram anteriormente. Tanto o Megatron, como o Otmus Prime. E é possível, inclusive, na série, ver Otmus Prime e ver Megatron, em um momento lá, em que eles aparecem em suas naves danificadas, mas aparecem lá, em sono profundo. Então, só aparece de relance, eles lá, nas suas naves, que são danificadas. Na verdade, como eles foram para um passado distante, eles veem os robôs lá, nas naves deles. Estão lá, em sono profundo, que eles vão despertar, anos depois, lá na década de 80. E aí, eles surgem os Transformers, como nós já conhecemos. Então, galera, essa é a origem dos novos Transformers, que a gente vê lá em Transformers 7, o Despertar das Férias. Com certeza, vai ser muito maneiro ver a turma dos Autobots e Decepticons, e dos Maximums e dos Predacons, sempre contando e caindo no pau, todo mundo junto. Pois são robôs que viveram em tempos diferentes. Então, vai ser bem interessante a gente ver essa turma toda aí, se juntando e se matando uns aos outros lá aí na porrada. Rever isso em um filme de qualidade, que foi mostrado aí no trailer, que é Transformers. Transformers é um filme clássico, um filme maravilhoso de qualidade. Com certeza, vai ser uma verdadeira viagem, e com uma grande porção de nostalgia para todos os fãs de Beast Wars, aqueles que acompanharam a série Beast Wars lá nos anos 90. É, e se você também se tornou um fã dos nossos conteúdos e do nosso canal, novamente nós estamos aqui toda semana, no mínimo, terça e quinta-feira, sempre trazendo as mais novas notícias aí do mundo cinematográfico. Quem está sempre terça e quinta, e às vezes outros dias, quando aparece alguma novidade bem legal, a gente também traz aqui no canal. E no próximo vídeo, já adiantar, no próximo vídeo, nós vamos trazer um babado bem forte aí no universo da DCU. Aconteceu um negócio bem inusitado no universo da DCU, que aconteceu algo inesperado. Notícias de que alguns filmes foram possivelmente cancelados. James Gunn já chegou com um projeto e parece que alguns filmes que já foram confirmados, parece que serão cancelados. Entre eles está, olha só, está o Superman 2, e está a Mulher Maravilha. Olha que babado está acontecendo lá na DCU. Mas você ficou curioso por esse assunto? Então, olha só, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder nenhuma das novidades que nós trazemos aqui no canal toda semana. Galera, obrigado de coração por você estar aqui com a gente, por nos acompanhar, por ter caído nesse vídeo e nesse canal. Voltamos em um próximo vídeo com mais novidades. Para você, aqui no Mundo Cinematográfico, deixe nos comentários que você gostaria que a gente trouxesse, que a gente preparasse sobre filmes, séries, que você gostaria que a gente pesquisasse processos também que nós vamos trazer aqui para você aqui nesse canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho